Bem-vindos ao canal Exótica, que hoje traz aos amigos mais um vídeo de relaxamento indicado para repouso, oração, meditação ou estudo. A música de fundo é elaborada com a maravilhosa flota de bambu, associada a teclados altamente viajantes. Aproveite para deixar um like, se inscrever no canal e bons sonhos! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 Amém.